Olá! Finalmente, provavelmente agora, neste verão, que está bastante calor, você já deve ter tido a oportunidade de observar que talvez o bronzeado não seja mais o suficiente para encobrir as suas varizes e os seus derrames, os seus vazinhos. Então, nós sempre sugerimos aos pacientes que desejam começar tratamentos, a melhor época para se fazer isso é imediatamente após o verão. Assim que souber que já não vai mais a praia, que não vai mais se bronzear, programe-se para marcar a sua consulta com antecedência, provavelmente lá por final de setembro, começo de outubro, quando já tiver terminado de desbotar a sua perna, quando sair todo bronzeado e nos procure para começar os seus tratamentos o mais rápido possível, porque o verão do ano seguinte é preparado logo que acaba o verão do ano anterior. hoje, tá bem? Então, para poder ter umas pernas mais saudáveis e mais bonitas no verão de 2021, é necessário começar a avaliar e tratar desde agora 2020, tá bem? Um grande abraço a todos!